A CIDADE NO BRASIL 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 Próxima vez, pai Fica quieto Você vai acabar com eles daqui Ferdinando Tá olhando o que? Ele me escolheu, acredita? Ah, você tá aí Você tem mesmo que ir? Tenho, claro Seu pai vai lutar pelo sucesso na área De todos os touros, esqueceu? Sei disso Que tenho, não entende, Ferdinando É o sonho de... Bom, é... É ruim se não for o meu sonho? Olha, Ferdinando, você ainda é filhote Quando você crescer Seus sonhos vão mudar, tudo vai mudar Drunk, o seu coroa Eu garanto Não brinca É? Vou te falar o que vai mudar Você vai ser maior e mais do Vai entrar naquela arena e vai ser o campeão Eu posso... Sério? E quando chegar a hora... Ah, Ferdinando Você é campeão sem ter que brigar? Sim pra você Juro Eu queria que o mundo fosse assim De nós, filho Você entende? Mas Não é assim pra nenhum Tá na hora Não vai O quê? Aquele matador não tem... Eu vou lá Você vai voltar E depois que eu vencer Eu vou voltar pra cá E vou te ensinar todos É a menor chance, sacou? Saquei Os meus golpes Até Os secretos Eu vou te ensinar todos O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? 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 O?